Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui para o meu canal, gente. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de arrumação aqui mesmo na casinha, tá? Eu vou arrumar o quarto, vou dar uma arrumadinha aqui na sala e o que eu for fazendo eu vou gravando aqui para vocês, tá? Um vídeo de motivação. É isso mesmo, Léo, um vídeo de motivação. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. E se você gosta de vídeo assim, ó, já deixa aquele like para mim, que isso me ajuda muito aqui no meu canal, comenta e compartilha também o vídeo, tá bom? E é isso, mulher. Vamos lá para mais um vídeo. Já vou mostrar a vocês como é que está a minha sala. Esse varal aqui eu vou tirar ele, porque aqui, gente, está chovendo. Vou até mostrar a vocês como é que está o tempo, está chovendo, mas eu vou colocar algumas roupas para bater, né? E vou deixar lá fora por enquanto que dê uma estiada, né? Para levar um vento e qualquer coisa que choveu, eu coloco aqui na sala de novo. Então, eu já tirei umas roupas que estavam aqui e aqui também vou ajeitar, ó. Está uma bagunça, gente. Esse tapete eu estava pensando em tirar ele, gente, mas já estou desistindo. Sério, porque eu tirar para não lavar ele hoje, então é melhor nem tirar. Então, eu vou deixar ele. E aqui, ó, está assim, né? Essa baguncinha, meu mineiro está usando a bota dele, gato de bota. Está usando a bota já porque, às vezes, ele está saindo e está chovendo. Hoje, não. Hoje, quando ele sai, não está chovendo, não. Mas, às vezes, está chovendo, aí ele já vai equipado, né? E é isso, ó. Está uma baguncinha aqui em cima da mesa, roupa. Ih, minha fé. Vou ver o que está limpo, o que não está. E é isso. Deixa eu mostrar aqui também o quarto. Já vou vir assim, ó. A minha sapateira, gente. Coloquei ela aqui, ó, nesse cantinho. Ficou muito bom. Melhor que os sapatos ficassem, sabe? Espalhado. Ficou muito bom. Deixa eu mostrar o quarto. Já vou mostrar logo tudo para vocês, tá? A bagunça aqui está. Parece que o chão está limpo. Não está, gente. Está todo cheio de poeira. Poeira aqui, ó. Deixa eu ver como é que está a situação. Olha isso, gente. Está vendo? E a casa fica mais fechada que aberta. É impressionante, né? Mas, ó, está bastante sujo. Está bastante cheio de poeira. Vou passar um pano no espelho também, ali na mesinha. Vou trocar forro de cama, fazer uma caminha posta, né? Para me alegrar. Porque quando a cama está bonitinha, assim, eu fico mais emotivada, sabe? Eu gosto. Mais emotivada? Acho que é isso que fala mesmo. E, gente, só porque começou a chover, eu já comecei a sentir frio. Olha a coberta dela. Olha a coberta. Só porque começou a chover. E nem está fazendo frio, frio não. Mas, como eu sou friante, eu sinto frio. Tá? Eu vou ajeitar o quarto aqui. Eu vou lavar o banheiro, mas acho que eu não vou filmar nesse vídeo, não. Tá escuro lá, mas acho que eu não vou filmar nesse vídeo, não. O banheiro, não. A cozinha até que não está tão assim, porque eu esses dias eu limpei, né? Mas, mesmo assim, como eu vou passar pano aqui e aqui, aí eu já vou varrer aqui e vou passar pano também em tudo. Só tirar uma poeirinha daqui, ó. Não está tão assim, bagunçado. E limpar ali, guardar os pratos, passar um pano no fogão. Isso tudo rápido, gente. Tudo rápido. É... Olha o sol! Está abrindo. Ô, glória! Ó, gente, o tempo está meio nubladinho, mas olha. Olha o sol! Ai, vou botar a roupa na máquina. Tem uns tapetes ali que eu vou enxaguar eles para estender logo. O banheiro está sujo, mas eu vou... Como é que fala? Eu vou lavar, mas eu não vou mostrar nesse vídeo, não. Porque já tem vídeo, mas eu lavo nesse banheiro. Por enquanto, só vai ser arrumação mesmo aqui na casa. E eu vou tirar isso aqui logo para botar na máquina, né? Para aproveitar o sol. E eu vou tirar isso aqui. 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 Antes de forrar a cama, gente, eu gosto de primeiro varrer, né? Varrer, tirar a poeira daqui, ó, e dali, e passar um pano. Porque aí, se eu forro a cama e depois eu venho varrendo o quarto, a poeira vai toda para o forro de cama limpo, né? Então, assim, para mim, na minha visão, eu prefiro primeiro varrer o quarto, passar um pano e depois forrar. E, gente, deixa eu falar para vocês. Você lembra que eu, acho que eu mostrei aqui que eu comprei essa vassoura. Só que aí eu troquei o cabo. Eu coloquei o cabo da antiga nela. E o cabo que era aqui, eu tirei. Vou mostrar para vocês onde foi que eu botei. Eu, quase caiu o negócio ali, eu coloquei aqui, ó, gente, o cabo. Coloquei aqui, ó, para segurar a cortina. Por quê? Porque o que eu comprei na Shopee estava caindo. E aí, eu comprei o cabo daqui curto demais, gente, curto. Ele estava todo torto assim, sabe? Logo quando eu instalei, estava ótimo. Ainda mais depois, com o tempo, ele foi começando a entortar, entortar. Aí, caía. Então, assim, eu tive a ideia de, ah, vou tirar o da vassoura. Vamos ver, né? Aí, eu e minha mineira, a gente tirou essa borrachinha aqui, ó, do outro. E, gente, está firme, 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 firme. Deu certinho, sabe? Ali, ó, o cabo da vassoura. Está vendo? E, como é uma cor cinza assim, quase não se percebe, gente. Então, assim, vai ficar isso aí mesmo. Eu não vou comprar outro, não. Não sei, possa ser que eu compre. E possa ser que não. Não sei, gente. Mas eu comprei errado. Eu tenho que comprar mais ou menos um em vinte, né? Tem que ser um em vinte. É, um em vinte de largura para poder ir ajustando certinho. É, possa ser que depois eu compre, né? Para pegar o cabo da vassoura e tirar daqui. Mas foi isso, gente. Por enquanto vai ficar assim, ó. Com o cabo da vassoura mesmo, tá? E ficou muito bom. Eu gostei. Ficou agora. Ficou certinho assim. A cortina não está descendo. Ficou firme, sabe? Aqui ajustei o tamanho certinho. Ficou muito bom. Mas estava caindo. Estava ficando torto. Estava horrível. Comprei pequeno demais. Comprei acho que noventa, né? Acho que foi isso. Eu comprei noventa. E aí, logo quando eu coloquei, deu certo. Depois ficou avacalhando. E o cabo da vassoura deu super certo. Meu produtinho de limpeza. Isso aqui é álcool. Aqui dentro é álcool. Acho que com água, se eu não me engano, gente. É álcool e água. Aí, esse paninho aqui vai ser pra limpar a mesa de vidro, né? A penteadeira que também é de vidro. E esse lustramove vai ser pra limpar as coisinhas que é de madeira, tá? Aí, eu vou usar esses produtinhos aqui por enquanto. E aí, eu vou usar esse molde. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E ficou desse jeito, tá? Ficou assim, ó. Essas capinhas aqui que eu tô falando pra vocês. Olha isso, gente. Que coisa mais maravilhosa. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Só um pouquinho de claridade. Eu sei que essa cortina não combina, eu sei que não combina com o quarto. Tem que ser uma persiana, eu sei. Mas, gente, tudo é o corredor que fica, gente, pra mim passar, sério. Esse corredor aqui que fica pra passar. Mas é isso. Olha que coisa mais linda que ficou esse quarto. Mas o quarto eu venci, né, gente? Agora eu vou pra sala, limpar lá rapidinho. E depois pra cozinha. Mas olha isso. Eu fico assim, namorando quando eu faço uma cama posta. Sério, acho muito perfeito. Muito lindo. E eu tava reparando, gente, que essa coxa, ela é curta. Porque ela é no tamanho casal padrão. Ela não é no tamanho queen. Tá vendo que ficou mostrando bastante o box aqui embaixo? Porque ela é no tamanho casal. Geralmente eu compro queen. Mas essa daqui, ela é velha. Ela é bem... Faz muito tempo que eu tenho essa coxa. Velha, sim. Faz tempo, mas, ó. Tá em perfeito estado. Ela é muito boa, essa coxa. Eu comprei na perna bucana. Não sei se ela tem algodão. Não sei se ela é 100% algodão. Sei que ela nunca desbotou. Não dá bolinha. Ela é perfeita. Tem muito tempo também. Era na época que eu não conhecia o que era algodão, o que era microfibra. Eu saía comprando tudo que era mais barato, sabe? Mas essa coxa aqui, ela é maravilhosa. E ela é curta. Então, ela é no tamanho casal. Aí, geralmente, eu sempre compro queen pra dar o caimento melhor. E eu tô gostando, gente, de usar o meu box assim, sem a saia, sabe? Como eu falei pra vocês, eu peguei a minha saia e dei pra Beatriz, né? Porque tava feio com a saia. Então, eu tô gostando assim, ó. Depois que se eu encontrar a saia do que eu tô querendo, que é uma saia mais rente, aí eu compro pra colocar. Mas, por enquanto, fica assim. Eu tô gostando muito. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Deixa eu mostrar a vocês como é que ficou. Vou começar daqui, né? Lembra que eu queria colocar uma plantinha aqui? Eu coloquei essa. Não sei se ela vai se adaptar aqui, né? Quando meu menino chegar, eu vou perguntar a ele se ela pode ficar aqui. Porque eu não entendo nada de planta. Aí, não sei se é a claridade, essas coisas, né? Então, eu coloquei a plantinha aqui, depois eu coloquei alguma coisa aqui em cima, sabe? Mas, ó, os calçados, gente, eu amei essa prateleira. Ficou ótima. Ótima mesmo. Aqui fica assim, né? O que é o corredor pequenininho, fica assim. Limpei aqui. Limpei aqui, limpei tudo. Aqui, ó, gente, limpei a mesa também. E coloquei esse caminho de mesa, ó. Que gracinha. Eu acho lindo esse caminho de mesa. Fica muito bonito, ó. Aqui tá assim. Aí, aqui, não tem muito o que fazer, né? Você já conhece minha sala, né? Mas, só troquei as capinhas de almofada. A manta permaneci, gente. Eu gosto tanto dessa manta, porque ela tem um... Ela é muito grandona. As outras que eu tenho, eu curto. Aí, eu coloco assim no meio, sabe? Mas, essa daqui, nessa aqui, tem um tamanho maravilhoso. Depois, eu vou ver se eu compro mais desses tamanhos, assim, ó. Eu vou até ver o tamanho dessa manta. Mas, ela é grande. Então, ela dá o caimento do jeito que eu gosto. Coloquei essas capinhas de almofada. Essas capinhas de almofada, eu trouxe de Recife. Quando eu fui pra lá, ano passado. Aí, eu comprei as duas. Que eu tava procurando esse verde aqui. Não tava encontrando aqui. Aí, consegui encontrar lá. Mas, eu amo, assim, ó. Costela de Adão. Acho lindo. Acho maravilhoso isso aqui, gente. Minha salinha ficou assim, ó. Arrumadinha. Passei pano, tá? Varri, passei pano. Ainda tá um pouquinho molhada ali, ó. Mas, tudo bem. Daqui a pouco, enxuga. E ficou assim, ó, gente. A minha rack não tem muita decoração, não. Porque eu pretendo... É... Colocar o pano na parede, sabe? É mudar. Mas, não por agora. É... Depois, sabe? Comprar umas decoração pra rack. E é isso. Por enquanto, tá assim. Ela fica desse jeito. A gente põe a televisão lá no quarto. E é isso, gente, ó. Fica assim, ó. Arrumadinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha cozinha. Porque eu vou trazendo a bagunça pra cá, né? E tá meio escuro o vídeo, gente. Porque... Como é que fala? É... Tá escurecendo pra chover de novo. Tá? Chuviscou. Aí parou. Aí abriu um solzinho. Agora tá querendo chover de novo. Aí meio que deu uma escurecida, sabe? Dentro de casa. E eu não posso esquecer, gente, do cheirinho. Eu, na verdade, eu esqueci, né? Lembrei agora. Vou rifar um cheirinho aqui, né? Pra ficar melhor. Ó. Aqui no tapete. Quase acabando. Vou colocar também aqui na sala. Colocar no tapete. Colocar na cortina. Colocar nesse pezinho aí de folha seca. Aqui. E aqui também, ó. É cheiro, minha filha. É cheiro. Eu amo esse cheiro. Ó. Vim trazendo o lixo todo pra cá. Aí agora eu vou... Guardar essas coisinhas. Aqui vai ser rápido também, tá? Lavar os pratos. Guardar. Limpar o fogão. Tapete. Eu não sei se eu troco. Porque quando eu passo... Quando eu gosto de trocar o tapete. Me dá uma impressão que o tapete tá sujo, sabe? Apesar que o da sala ficou, né? O da sala ficou, né, gente? Mas... Sei lá. Vou ver. Se não tiver tão sujo, vai continuar o mesmo. Mas eu vou arrumar aqui rapidinho. Ó. e aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Finalizei, gente, limpei tudo, nossa, tô morta de cansada, sério. É, só passei pano mesmo, varri o chão, permaneci os mesmos tapetes, ó, não tá tão sujo assim não. E como tá chovendo, né, gente, também ficar lavando um monte de roupa não é bacana não. Ó, estendi, por enquanto tá assim, né? Eu vou mostrar a vocês. O que é isso? Essa daqui tá bem desgastada, mas isso é caro, isso não é barato? Não. Aí, por enquanto, ficar usando ela, mas depois eu quero comprar outras dessas daqui. Vou até dar uma pesquisada na Shopee, né? Porque tudo lá é mais em conta, né? Limpei o fogãozinho, guardei os pratos, olha isso. Ai, que delícia. Agora sim, a casa tá toda arrumadinha, toda limpinha. Maravilhoso, gente, sério, maravilhoso. E eu espero, mulher, tá incentivando vocês de alguma forma, tá bom? A fazer suas coisinhas também aí na sua casa, viu? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu tô cansada, mas é gratificante, né? Fazer os afazeres de casa. Gratificante que eu falo assim, quando a gente vê o resultado, sabe? E é a nossa casa, né? Independente do tamanho que seja, é a nossa casa, é o nosso lar. E ver tudo arrumadinho é maravilhoso, mulher. E é isso, ó. Cheiro pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!